Boas pessoal, sou o Francisco Marques e hoje como vocês puderam ver aqui no título Eu hoje trago-vos uma coisa que não trago há muito tempo para o canal Vou trazer um gameplay muito especial, que não jogo há muito tempo Que é o Fallout Fighters Frontier Isto é o jogo que vou jogar Os que são novos aqui no canal, ou não tem uma consola da Nintendo 3DS ou apenas este jogo, não devem saber do que vai Mas os que não são, é que não É o jogo em que tipo, é parecido ao Pokémon, mas trata-se de escavar fósseis Mas como não joguei o resto, não sei se é possível transformá-los em dinossauros verdadeiros Mas no jogo que vamos jogar, todos juntos, é que vamos ver E vocês vão acompanhar-me nesta aventura Portanto, vamos preparar-nos para aquela expedição Em 3, 2, 1, vai Aqui está, por enquanto, apresento-vos o cenário onde vão ver-me jogar este jogo Limitando-me a fazer este setup, para vocês verem-me jogar Mas o setup do cenário e do jogo, que vou jogar Só para vocês verem-me jogar Mas só que infelizmente Ficou meio preparado, porque Como tive a fazer tudo à pressa Ainda por cima Isso ficou sem bateria Ou está quase a ficar Deve ter sido uma das razões pela qual fiz isto à pressa Sem dar muitos detalhes E só ter dado agora Mas fiz por esta mesma razão Porque na verdade Queria fazer Este vídeo para todos vocês E aliás, como só foi possível agora fazer com este jogo Porque Como tenho tido Ultimamente problemas Para ligar a internet Para poder jogar jogos online Que era o que queria-me Mostrar-vos mais Mas não consigo agora Por causa dos problemas na internet Mas não se preocupem Que já agora Em breve Se quiserem posso fazer Mas tenho de me despachar A fazê-los Tem pouco tempo já Mas pronto E só foi possível Fazer gameplays com este jogo Por não falar que é o único Que não precisa muito da internet Para poder aceder a determinadas Ou determinadas funções de jogo E por esta razão O que deu fazer isto à pressa O setup e o vídeo Para vos entreter e animar-vos Deu nisto Mas não se preocupem Que eu quando acabar com Com este setup Se a bateria aguentar um bocado Eu depois carrego Porque obviamente Quero continuar a trazer novos vídeos Para vocês Através desta consola Mas pronto Sem mais nem menos Vamos começar Entre o que mais cedo comecemos Mais cedo poderemos Ou bem Eu poderei pôr a carregar a consola Para mais vídeos No próximo vídeo Nos futuros vídeos Portanto vamos lá Não vamos deixar que esta consola Se desligue antes Ou fique sem bateria mais cedo Vamos ao vídeo Em 3 Vamos ao que é agora O novo vídeo Para a última vez Para a última vez que estivemos a jogar este jogo Estávamos aqui mesmo Onde nós estávamos Foi-nos mandado Ir para a sede central Ou para o estádio Bem Bem tanto faz Vamos tentar ir para a estação central Ai que é que estou para aí a dizer Vamos provar Estes 4 lugares aqui Isto não vale porque já fui No vídeo anterior Portanto Vamos lá Multi-estação é isto Esqueçam Vamos aí Fechado durante os preparativos para os testes do guardião Ah não está disponível agora Portanto Temos mesmo de ir Para Vamos ver Para a loja Acho que isto é para comprar cenas Nós não precisamos agora Portanto Temos mesmo de ir para a sede central Já estou a entrar Que emoção Já estão todos aqui Olha só Eu jura Espera Chamas-te Jura não? O gajo respondeu que sim Ou seja sou eu Disseram-me que tu também chegaste atrasado Isso faz nos colegas Ou aliados Ou companheiros da impontualidade Ou qualquer coisa assim Tanto faz Suponho que já acabou a tua lição não? Porto O que é que está por aí a dizer? Estava prestes a ir dar-me a volta pelo edifício Queres acompanhar-me? Com certeza Com certeza que vou contigo Descobri uma sala super interessante Há pouco E estou com vontade de Espiala Sei lá como se diz Vem Vou mostrar-te E já estou eu a ir com Com um novo colega Acho que já somos amigos Eina o que é isto? Parece um laboratório Já viram? Eina pá Caraças Quantas coisas Nem estava à espera que isto tivesse um laboratório Que fixe! Eu também digo o mesmo Oh pera Já estou no jogo não? Acho que deve ter dito o mesmo Esqueça Não me liguem Não sei o que digo É brutal, não é? Brutal, brutal Quando vi antes Do brutal Que era Não podia acreditar Deve ser onde os guardiães fabricam todas as armas secretas E aquela treta toda Ou como se diga Espera, mas aquilo não era um laboratório Era parecido Vê aqueles tubos A transportar em cenas de couro Não deve ser um Uma base secreta Ou qualquer coisa assim Juro que isto é um laboratório Bem, vamos continuar com a conversa Receio que não vais encontrar nada assim de extraordinário aqui Já estão desconhecido a falar O quê? Ui Oh não Fomos apanhados Fomos apanhados por um puto Oh não Vamos para a prisão Já peraí Vamos continuar Bom dia aventureiros Sou o professor Little Estudo a ciência Da energia fóssil Aqui na sede central Vocês devem ser Jura e Nate Um prazer conheceres Ou seja, um professor que queria socializar-se connosco Pensei que Que iria perguntar-nos o que íamos fazer E pensava que iria expulsar-nos A vida real não é mesmo assim Bem, vamos continuar O quê? Conhece-nos? Sem dúvida alguma A dizer verdade Sigo a todos vocês Os meus aspirantes Ou os nós aspirantes Muito de perto Bem, agora que vos tenho aqui Suponho que deveria explicar-vos Em que consiste a minha invenção Mas que invenção? Só estivamos a ver o laboratório todo Morro por revelar a alguém todos os detalhes do seu funcionamento Mas qual? De que estás a falar? De que estás a falar, professor? Vamos lá Meus queridos e novos amigos Isto é um dispositivo compacto De materialização de energia fóssil Ou para os profanos na matéria Ou para os uma máquina de reanimação em miniatura Ha! Já espetava que Que aqui dava para reviver os dinossauros Que encontrávamos os fósseis Já sabia Bem, vamos continuar Durante muito tempo Podemos armazenar Vivossauros Em discossauros E levá-los connosco A todo lado Embora há pouco Temos precisado sempre De um mecanismo mais grande Ou maior para assim dizer Para levar a cabo o processo de reanimação Mas isto já acabou Agora podem fazer que os fósseis cobrem vida Desde o conforto de um osso móvel Isso significa um grande avanço na tecnologia dos vivossauros Não em vão Tivemos de dedicar muito tempo ao seu desenvolvimento Uau Desta não sabia Bem, por acaso já sabia que dava para reviver dinossauros Mas não sabia nada disto Isto ninguém quer saber Não queremos saber de química Isto é um jogo Vamos passar Uau O que é isto tudo? Bolas Reclama-me o capitão Stryker Justo quando chegava à melhor parte Mas que melhor parte? Estavas a falar em física E ninguém queria saber de química Ou física Desculpem Vão ter de me desculpar Com sorte poderei continuar a minha explicação noutro momento Isso Vá-se embora Ninguém quer saber das suas tretas Ufa Juro que o meu cérebro estava quase a explodir A sério Acho que agora Tenho Não sei o quê Vamos passar Vamos por patas Antes que volte com um exame para nós Ou qualquer coisa Sim, é melhor irmos embora Ainda faz-nos um exame E nós não queremos exames Ei, espera aí Há um botão muito esquisito na parte inferior do seu escritório Clico? Claro, vou clicar Cliquei! Uhu! Oh não, o que é que vai acontecer? É uma câmera secreta É uma câmera secreta Um passadice secreto Ou seja lá o que for Tanto faz É impressionante Suponho que é onde o professor Chato Guarda as suas pistolas laser secretas Vá Vá Vamos espiar um bocado Uai, o que é isto? Escuta, jura Fazes ideia do que é isto? Juro que não A sério? Eu também não Na minha vida tinha visto Algo assim Vamos ver Nada Continuo sem fazer-me A maior ideia Pensava que se olhasse fixamente Saberia do que se tratava, mas não Não Oh oh Estamos lixados Pá O que é que fizeste? Ui O que é que vai acontecer? Uai, um dinossauro Que susto Nem sabe de nada Que seca Não é uma pistola laser É só um vivossauro de tanto peculiar Ei, já está a brincar Oh não Isto vai dar treta Ei, já lhe mordeu o rabo Oh não Não Vamos passar mais à frente Já não estou a gostar nada disto Ok pessoal Trago-vos aqui novas novidades Já encontramos aquele dinossauro que mordeu o rabo naquele gajo E parece que já está tudo bem Não aconteceu nada de grave Tudo tranquilo A próxima paragem Vai sair no estádio fóssil Para fazer o teste Do guardião Já no próximo vídeo Por agora vou ter de acabar por aqui Porque Preciso dar um descanso A parte que já tenho A bateria recém carregada Vem? Já não está vermelha a luz Já está azul Porque afinal demos jeito para carregar a consola Porque como há muito tempo Tive um compromisso com um amigo meu E tive de sair por um bom bocado Deu-me jeito para carregar Depois quando voltei já carregou Portanto Já está tudo bem Mas preciso poupar bateria para amanhã Para fazer muitas cenas E para continuar a fazer mais setups destes Para fazer gameplays E espero que para a próxima Não dê o mesmo problema da bateria Mas pronto Se quiserem mais vídeos destes Não se esqueçam Se gostarem deste vídeo Deem Um like neste vídeo Comentem o que acharam E não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal E de divulgarem Aos vossos familiares e amigos Para darem a conhecer este canal E não se esqueçam de partilhar o meu canal E este vídeo Também por todas as redes sociais E já sabem Até ao próximo vídeo Tchau Fiquem bem Tchau Tchau